Pega o naipe, vinda! Cada um com seu naipe, cada um com seu estilo, hein? Solta que solta, blog, solta! Vou mandar pra ela, vou mandar, ó! Num pique de RJ aqui, né, bate? Num pique de SP, a noitada é selvagem Num pique de Salvador, o paredão já tá formado Chama as blog, blog, pra lançar o parceiro do naipe Chama as blog, blog Pra lançar o parceiro do naipe Se solta que solta, que bate, que bate Se solta que solta, que bate, que bate Bate, 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 bate Bate, 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 bate No pique de RJ aqui não é bate No pique de SP a noitada é selvagem No pique de salvador o paredão já tá formado Chama é blog, blog, pra lançar o passeio do naipe Chama é blog, blog, pra lançar o passeio do naipe Se solta que solta, que bate que bate Se solta que solta, é agora é agora Bate, bate, bate Bate, 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 bate Pate, 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 pate No swing, no swing, no swing, no swing Equipe Cajacite, Itapuã City Cajagral, tamo junto, Saracite É só blog na pista, mas derraga gosta, hein? Do gostoso tá rolando, ó No pique de RJ, quem não é pate? No pique de SP, a noitada é selvagem No pique de Salvador, o paletão já tá formado Chama é blog, blog, balançar o passeio do naipe Chama é blog, blog, balançar o passeio do naipe Se solta, que solta, que bate, que bate Se solta, que solta, toma, toma, toma Pate, 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 pate Bala, balança a vida, balança, vai Ju Joangeia gosta, ele diz e gosta, hein? Tom, tom Bate, bate, pate, pate Deixa baixinho, deixa baixinho, deixa baixinho É só blog na pista, só blogueirinha na pista No baile de RH, pega fogo, o baile de RH, hein? As coisas é mais pra frente, o Marenoso gosta Pega o pique, ó No pique de RJ, quem não é, sempre bate No pique de SP, a noitada é selvagem Juliente na cara, as coisas é mais pra frente E Salvador, você já sabe que o paletão tá formado, né? É só chamar ela, chama ela Chama é blog, blog Balançar o passeio do naipe Chama é blog, blog Se solta, que solta Que bate, que bate Se solta, que solta É agora, Vídeo, é agora Bate, 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 bate Bate, 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 bate É o Zé no Uber, bebê Bate, 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 bate Bate, 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 bate Há cinco produções Há cinco produções Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.